Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um kit de maquiagem pra iniciantes com 200 reais. Eu peguei aqui alguns produtos, algumas opções pra mostrar pra vocês e eu somei o valor mais alto de cada item e deu assim menos de 200 reais, então assim com 200 reais você consegue ter sim o seu kit de maquiagem pra iniciante pra fazer qualquer tipo de make, tanto maquiagem básica como também os rebocões que a gente ama. Então eu achei interessante trazer esse vídeo com produtinhos baratos porque eu sei que quem tá começando não quer começar tipo assim com maquiagens caríssimas, né? Quer economizar, quer realmente usar o dinheiro de uma forma legal então eu trouxe isso pra vocês. Deixa um like pra mim se vocês gostam de dicas pra iniciantes e se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar por um item que eu acho super importante e é o preparo da pele. Um produto que é super legal, que já faz limpa, demaquila e hidrata é a água micelar. Eu trouxe essa opção aqui da Mislari, que é uma água micelar muito boa, eu usei hoje. Aliás, essa make toda eu fiz com os produtos da Mislari, eu vou postar lá no meu Instagram pra vocês, tá? Me segue lá, jessicamakems, que eu vou postar o passo a passo. Esses valores eu pesquisei na internet, tá gente? Eu deixo a lista aqui embaixo e o link dos lugares que eu pesquisei, tá? Vale muito a pena, deixa a pele limpinha, não fica melada, não deixa aquele aspecto com uma espuminha, sabe? Não fica. A pele fica super sequinha, então eu acho que vale muito a pena essa água da Mislari. Você com a pele limpinha, quando você vem com a maquiagem, fica tudo melhor, fica tudo mais uniforme. Então a água micelar é uma coisa que eu uso sempre no início da minha maquiagem. Agora a gente vai pro primer. Esse primer aqui me surpreendeu, é o primer da Playboy. Ele é um primer bom pra hidratação. Então se você tiver a pele muito seca, você pode aplicar no rosto todo, porque além dele amenizar, assim, a textura da sua pele, ele vai deixar um pouco mais hidratada. Se você tiver a pele oleosa, você aplica somente na zona T, onde você quer que a base dure mais, onde você quer que sua maquiagem fique intacta. Então você aplica menos quantidade. Mas ele fica sequinho na pele, não fica nada melecado, tem uma textura gostosa. O cheirinho é delicioso. Eu amei esse primer aqui da Playboy. Ele lembra muito, é muito parecido com o da Queen Makeup também. É o mesmo cheirinho, mesma textura. Mas, assim, eu trouxe essa opção pra vocês. O da Queen e o da Playboy, assim, estão bem legais. Tem o da Ruby Rose também, só que ele é um pouco mais siliconado, né? Tem várias opções legais. Esse daqui eu achei bem baratinho e bacana. Base, gente. Base é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que gostam de base mais leve, tem pessoas que tem a pele oleosa, então não pode usar qualquer tipo de base. Eu trouxe duas opções e eu vou explicar pra vocês. Essa daqui, que é a base da Miss Lari, ela é uma base cobertura média. Eu não acho que ela rebocou, eu tô usando ela hoje. Eu indico muito, tanto pra quem tem a pele muito seca, como a minha, como também pra quem tem a pele oleosa, dá certo, porque ela não fica melequenta e ela também não fica repuxando-se, tipo, de tão seca, sabe? É uma base, assim, que pode agradar mais pessoas. A outra opção que eu trouxe é pra quem realmente tem a pele bem oleosa e quer uma base mais sequinha. Então, eu trouxe essa daqui da Adversa. Essa daqui eu acho que já tem uma cobertura maior também. Então, vai do seu gosto, né, se você quer um rebocão. Essa daqui eu achei ela super seca, tanto que pra minha pele, ela não dá muito certo. Ela acaba marcando porque minha pele é seca. Mas se você tiver a pele oleosa, é uma opção essa base da Adversa, super baratinha. De corretivo, a Belly Angel arrasou nesse lançamento aqui, que são os corretivos HD. Eu achei que eles vêm com muito produto, então tem aí o custo-benefício, né? A embalagem, ela é... opa, apertei. Ela é de bisnaga, então quando você aperta aqui, você consegue usar até a última gota e mesmo assim vem o aplicador. Então, eu achei ela muito prática. É um corretivo que eu amei, eu achei a cobertura muito boa. Tem dias que eu uso até ele na minha pele toda, assim, só dou uma espalhadinha e tal, que daí fica um efeito bem natural. É um corretivo muito prático. Pó, eu também trouxe duas opções. Às vezes as pessoas que estão iniciando têm medo de usar o pó solto, porque tem aquela coisa do flash, tem aquela coisa... tem medo de ficar marcado. Então, eu trouxe duas opções. O pó compacto, esse aqui é muito mais fácil de usar. Você só vai pegar um pincel e espalhar no seu rosto. Esse da Mahave, ele é translúcido, né? Então, ele fica transparente na pele. Porém, eles tiveram uma ótima sacada. Trazer um translúcido mais claro, que é, no caso, esse daqui que eu tenho. E também eles têm o translúcido escuro. Então, pra quem tem a pele negra, o translúcido escuro dá mais certo do que o claro. Então, tem essas duas opções e é super prático. Tem uma textura maravilhosa. Eu amei esse pó aqui. E a outra opção baratinha que eu tinha que trazer, essa daqui eu indico pra iniciantes, como também pra profissionais, gente, que é esse pó da Playboy. Ele é o pó Microfinish Pounder. O meu é na cor 2. Ele tem variações, né? Como eu disse, eles falam que é translúcido, mas é legal você usar, por exemplo, um tom um pouquinho mais escuro, se você tiver a pele negra. Ele já é soltinho. Você pode tanto depositar na pele com uma esponjinha, como também com um pincelzão, assim, igual você usa o outro, tá? Sobrancelha, gente. Pra quem tá começando, a forma mais fácil de você preencher a sua sobrancelha, que foi o que eu fiz no meu caso, né, é você começar preenchendo com sombra. Você consegue manusear o produto sem que você erre e daí tem que tirar tudo, sabe? É mais fácil trabalhar com a sombra. Eu tenho uma indicação pra vocês que é a cortetinha da Shines. Eu não sei onde que eu enfiei o meu, mas eu vou deixar a foto aí pra vocês. É um cortetinho assim que eu comprei na 25, foi super barato. E ele é maravilhoso, assim, dá pra usar super bem. A serinha que vem nele é fixa o pelo, fica incrível mesmo. E a outra opção que eu trouxe já é um gel de sobrancelha, que pode assustar, mas não é difícil, gente. Eu garanto pra vocês. Esse gelzinho aqui da Miss Lari fica com um ar mais profissional, né, o desenho da sobrancelha, dura mais do que a sombra. Então é uma outra opção que eu trouxe também. Sobre blush, bronzer e iluminador. Com certeza a melhor coisa que você deve fazer se você estiver iniciando é comprar paletas que já vêm com os três produtos juntos. Porque daí você vai gastar menos, você vai ter algo prático que você vai poder carregar se você quiser e tal. E você já vai ter os três produtos em um só, sabe? Eu trouxe aqui algumas opções. Com certeza a Ruby Rose aí tem muitas opções, né? Essa daqui é uma que eu amo, que é a paleta Cheek Glow Studio, olha. Ela já vem com iluminadores lindos, você pode usar até nos olhos, né? Blush maravilhoso, bronzer. Tem essa opção aqui também da Cheek Flushed, né? Que já tem oito tons, né? Então tem blush também, tem bronzer, iluminador. A Ruby Rose arrasa nessas paletinhas. Tem outras versões também menorzinhas e tal. Aí é só você escolher. Essas duas eu gosto bastante. Tem também essa opção da Fenza, que eu sempre falo pra vocês que eu amo essa paleta. Ela tem um pó compacto, bronzer, iluminador e blush. Então também você vai poder usar de várias formas, do jeito que você quiser. Essa daqui da Playboy também é uma que, nossa, eu levo muito em viagem. Ela é pititica. Eles têm várias versões também, a Playboy. e muito barato, né? Então essa daqui, mesma coisa. Bronzer, iluminador, lindíssimo. Esse blush universal, assim, que dá pra todo mundo. Então é só você escolher paletinhas que vem os três produtos em um, que você não vai se arrepender e vai ser maravilhoso. Paleta de sombra, né, gente? É algo também muito pessoal. Tem gente que gosta de sombra colorida, tem gente que quase não usa nada, só usa um marronzinho. Tem gente que já gosta de um smokey eye, algo mais escuro. Então vai muito do seu gosto. Eu trouxe aqui duas marcas que eu acho que estão arrasando na qualidade das sombras. Uma é a Ruby Rose. A Ruby Rose tem essas paletas que eu acho que valem super a pena, porque vem com 18 cores e um primer. Eu trouxe aqui duas que eu gosto muito. Essa aqui é a Be Calm, que ela é mais neutra. Nessa daqui eu acho que todo mundo vai amar, porque ela tem marrons, tem tons cintilantes, tem um mais escurinho. Então é uma paleta, assim, bem completinha. E essa outra já é um pouco mais moderna, assim, né? É a inspiração da paleta da Huda Beauty. Então ela também tem cintilantes, ela também tem tons de marrom, mas ela tem tons quentes, tem rosa, tem preto. Então ela é uma paletinha bem legal. Eu acho o preço dessas daqui muito bacana. Vale bastante a pena pra quem tá iniciando. É só você escolher conforme o seu gosto, né? Porque ela tem uma gama incrível de paletas. Eu deixo pra vocês o link onde eu testei várias dessas paletas aqui. E aí vai depender do seu gosto, né? E a outra marca que tá arrasando nas sombras, que até usei hoje, é a Miss Lari. Gente, o que é isso? Sério, eles vendem, assim, em quintetos, né? Então tem esse quinteto 01, que ele é mais básico. Isso aqui você vai poder fazer o olhinho básico pra trabalho, pro dia a dia, ou uma coisa mais balada, porque tem preto. Então, esse daqui é super coringa. E esse outro, ele também é mais moderno, né? Ele tem esse tom de vermelho. Ele tem esse daqui, que foi o que eu usei no meu côncavo, olha. Ai, é lindo demais, gente. Coloquei o item, que pode ser, assim, muito versátil. Esse daqui é mega novidade, ainda não foi lançado, mas em breve vai ser lançado, tá? São as novas cores das sombras líquidas da Dalla Makeup. Essa daqui é a cor 10, que eu escolhi. E, gente, ela é muito, muito, muito versátil. Olha essa cor, gente. Olha esse brilho. Você tendo uma sombra líquida dessa, ou até mesmo um glitter, mas eu acho que sombra líquida, pra iniciantes, é muito prático, gente. Você só vem com o aplicador direto, aplica. Você pode até dar umas batidinhas, assim, com o dedo. Já vai ter aplicado o produto, sabe? Então, pra iniciantes, isso daqui é incrível. Você tendo uma sombra líquida, com glitter, ou do estilo que você quiser, né? Você vai poder incrementar aí vários looks. Você vai poder adicionar brilho, você vai poder colocar brilho aqui no cantinho. Ou, enfim, dependendo da cor, você faz aí o que você quiser. Você pode aplicar um pouquinho, assim, na boca. Maravilhoso, gente. Eu amo essas sombras líquidas. Hoje eu tô usando uma mistura ali da Miss Lari. Mas essa da Dalla também é uma ótima opção. Eu achei a cor dela muito versátil, sabe? Lápis de olho, gente. Esse daqui da Luizance é uma ótima opção pra iniciantes, ou, assim, até pra profissionais, gente. Porque ele é um lápis muito bom. Bem pretinho, olha. Ele é um lápis à prova d'água. Ele tá escrito aqui, lápis delineador à prova d'água, olha. Ele é muito macio. Você consegue fazer o esfumadinho aqui de baixo. Você consegue aplicar na pálpebra e esfumar, assim, pra fazer um olhinho preto. Muito bacana. Pro meu gosto, gente, eu acho que o delineador em canetinha é o melhor, o mais fácil de usar. Mas você vai poder escolher aí vários. No mercado hoje em dia tem vários tipos de delineadores, né? Eu trouxe em canetinha porque eu realmente acho que pra iniciantes é mais fácil. Então eu trouxe esse aqui da Ruby Rose, que é um delineador em caneta. Também surpreendente o quanto ele é pretinho, o quanto ele é preciso. Sério, esse bichinho dura muito. Faz bastante tempo que eu tenho e ele tá saindo pretinho, sabe? E de máscara de cílios, temos duas opções, na verdade. Eu trouxe aqui, elas são da mesma embalagem. Você pode escolher tanto a máscara da Tango como a da Belly Angel. As duas têm a mesma embalagem e tal. Eu acho que a da Belly Angel chega a ser a mais barata, tá? É aquela máscara dois em um, que sai assim o aplicador com menos produto. E se você quiser, você pode tirar esse daqui que sai com mais produto. Eu gosto de usar a parte 1 só, que eu acho que sai menos produto, fica mais fácil de usar. Mas o aplicador é muito bom, essa máscara é muito boa. Ela separa os cílios, ela alonga, ela curva. Ela é resistente, assim, não fica borrando por qualquer coisa, sabe? E agora lábios. Claro que outra coisa que é muito pessoal são os batons, né, gente? Cada pessoa gosta de usar um tom, enfim. Eu escolhi aqui três batons que eu acho que são bem usáveis, assim que você vai poder variar bastante. Um deles é esse aqui da Ruby Rose. Primeiro que eu acho prático que já vem um embala e um líquido. Essa cor é a 169. Então essa cor aqui eu achei ela lindíssima. É tipo um nude mais quente, né? É bem usável, dá pra trabalho, dá pra sair. É um rosado que eu acho que, assim, fica lindo em toda mulher. São opções, tá, gente? Mas a Mahave também tem uma linha enorme de batons. Essa linha Comfort. Barato. Confortável. Olha, esse daqui é a cor Mariage. Trouxe também a opção dos batons 12 horas da Max Love. Esse aqui que eu tô usando também pode ser uma opção, gente, cadê? Que são os batons da Miss Lari. Esse aqui é na cor 7. E é lindíssimo, lindíssimo. Também é uma opção baratinha aí de batons. Outra opção é esse aqui da Max Love, 12 horas. Esse daqui é na cor 99. E é uma opção mais escura aí que eu trouxe. Claro que o batom a gente pode misturar, a gente pode fazer de tudo, né? Mas essa opção mais escura aí pra você ousar. E esses batons da Max Love também tem um cheirinho delicioso. A cobertura é incrível. Eles são maravilhosos. E por último, eu trouxe uma opção de gloss. Se você quiser dar uma variada aí. Agora tá super em alta, né? Esse daqui é... Ai, que cheiro bom. Esse é super baratinho da Belly Angel. E essa cor, gente, olha, eu passei por cima do escuro. Ele deu um efeito diferente. Se você ousar sozinho na boca, fica algo mais menininha. Então você pode ir misturando. Essa daqui é na cor 1 da Belly Angel. Então, esse é o meu kit de maquiagem pra iniciantes com até 200 reais. Comenta aqui embaixo o que você achou. E deixa o seu like que vai me ajudar bastante. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!